Danilo Gentili pontuando aí em terceiro lugar já na pesquisa presidencial e também Arthur Duval, nosso querido mamãe falei, já pontuando bem também para o governo do estado de São Paulo. Se você perdeu essas duas pesquisas, é exatamente neste vídeo que nós vamos tratar e que você vai ficar sabendo de tudo. Já com a minha prateleira reorganizada, dessa vez eu coloquei os mangás que são mais leve atrás e agora ela não vai mais desabar, então vocês podem ficar tranquilos que não vai acontecer um acidente enquanto estiver no curso desta gravação. Mas antes, claro, de continuar, você vai aí descer-lhe a o Ibope aí de 50 pontos na escala Richter do Ibope no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações, vai entrar aí no nosso Telegram para você receber as mensagens e vai deixar os boi bravos. Muito bem, vamos falar aí sobre pesquisa, conseguimos incluir aí o nome do Danilo Gentili numa pesquisa presidencial e ele aparece aí empatado com nomes que estão há anos, alguns há mais de década fazendo campanha. O Ciro Gomes, o João Dória que está aí tentando ser presidente desde 2016, agora governador de São Paulo, não consegue sair ali dos seus 3, 4%. O Amoedo disputou as últimas eleições ali em 2018 também, aparece empatado, Mandetta, Mandetta também aparece empatado, todos eles com 4%, né? Todos eles empatados em terceiro lugar, em primeiro lugar está Lula e em segundo lugar está Jair Bolsonaro e justamente para quebrar essa falsa dicotomia, esse falso dilema que o brasileiro não precisa ser refém dessas duas escolhas. Aliás, o que essa e outras pesquisas mostram é que a maior parte dos brasileiros não querem escolher nem o Lula nem o Bolsonaro, a maior parte da população brasileira quer uma nova alternativa e nós temos aí agora o nome do Danilo Gentili e aí o pessoal pergunta, pô, mas é sério mesmo ele vai? Cara, eu digo para vocês que o sujeito está animado para disputar as eleições e que ele confirmando a sua candidatura vamos trazer, vamos dialogar com técnicos, com gente de renome ali do país inteiro para formar de fato uma equipe ministerial robusta, né? Ter um programa de governo sério ali, bem fundamentado para as áreas prioritárias do país, trazer bons economistas liberais para formular a programação econômica, trazer educadores, trazer profissionais de saúde, gestores públicos, enfim, né? Tive o privilégio aí nesses dois anos de mandato de ter muito contato com muita gente boa, sem dúvida nenhuma tem outros membros aí do movimento que também tem gente a agregar e pessoas que já têm entrado em contato depois de ver essa pesquisa. Bom, o Danilo nunca se colocou como candidato, né? Muito menos como presidenciável e já aparece na pesquisa com gente que já disputou a eleição, com gente que já tem cargo eletivo, né? Como é o caso do governador João Dória, com gente que já teve projeção nacional e ministério, como é o caso do ministro e ex-ministro Mandetta, enfim, vale lembrar também, né? Como eu já disse em vídeos passados, o Danilo, o Mandetta, Moro, toda uma turma, o Amoedo, né? Toda uma turma que tá se conversando, né? E nós podemos, quem sabe aí, convergir pra um único sentido, uma única candidatura. Então, pra quem tem se perguntado aí, ah, mas é sério mesmo, não sei o quê, foi só um teste, assim, ninguém faz teste à toa, né? Ninguém coloca nome em pesquisa de presidente da República à toa, nós fizemos esse teste justamente pra levar pra prática, né? Pra levar a sério, né? Antes de qualquer coisa, né? O Danilo é um sujeito que tem uma história de vida pessoal ali, pra quem não viu, já tem muitas reportagens, né? Sobre a vida, né? E uma história triste até de vida ali, começando em Santo André e se esforçando muito pra chegar onde chegou, pra ser, né? Mais do que um apresentador de televisão, mas um empresário de sucesso também, né? E um sujeito que sempre teve ali, mais ou menos, envolvido com críticas políticas, com humor político ali, desde o CQC até, né? O show do stand-up que ele fez, acho que foi em 2000, acho que foi em 2014, né? Que ele fez ali o Politicamente Incorreto, que bombou, né? Virou DVD, enfim. É um sujeito que sempre permeou ali a crítica política e sempre, né? Fez piada com todos os governos, os governos petistas, agora o governo bolsonarista. E que se interessou muito, conheço ele, como vocês sabem, desde 2013, já faz oito anos já, então, é que eu conheço ele. E que agora, né? Ele já está fazendo seus 41 anos de idade, já cumpre os requisitos de ser um brasileiro nato de ter 35 anos. Agora, né? Cabe aí a nós aí da parte política, né? Viabilizar ali uma coligação, um partido político. Essa é uma construção que se faz, né? E que vai se fazer muito ao longo dos próximos dois anos, que são anos definitivos aí pra decidir as candidaturas e as alianças ali pra 2022. E pra isso, sem dúvida nenhuma, a gente conta com a contribuição de todos vocês. Pra além dessa candidatura, dessa pesquisa do Danilo, que eu acho muito positiva, também vale comentar uma pesquisa que eu acho que foi pouco divulgada, mesmo porque acho que a maior parte das pessoas estão olhando pro cenário nacional e poucas estão olhando pro governo do estado de São Paulo, que vale lembrar, né? É praticamente um outro Brasil, né? O governo do estado de São Paulo é o segundo maior orçamento do país, né? Isso só não é o maior orçamento do país, porque repassa a maior parte dos seus recursos pro governo federal. E é fundamental, né? O governo do estado de São Paulo pro resto do país e, evidentemente, pro estado de São Paulo. E como vocês sabem, nós já colocamos ali o Arthur como um dos nomes pra disputar as eleições de 2022 no governo do estado. E ele já pontua bem, né? Vocês devem se lembrar que na prefeitura, quando ele começou, ele se lançou como pré-candidato, conseguia só, atingia só, né? 1% dos votos. O nosso maior desafio com o Arthur era fazer ele ser conhecido. No início da campanha, só 18% dos paulistanos, né? Ou seja, dos moradores da cidade de São Paulo conheciam o Arthur e a gente conseguiu ir vencendo esse desconhecimento ao longo do tempo. Apesar, né? De todo o boicote, apesar de ser uma eleição que beneficiou muito quem já estava no poder em todas as cidades, né? De você não ter debates, de dar cobertura midiática ser muito menos intensa, enfim, né? De ter sido uma eleição que privilegiou muito quem já estava no poder, ainda assim, nós conseguimos começar ali de 1% sem usar a única candidatura, né? Que não usou e que recusou, né? O fundo eleitoral, o fundo partidário. Um tempo de TV mínimo, tinha 15, 30 segundos, né? Uma participação em debates também muito limitada, que a maior parte dos veículos de comunicação decidiram não fazer, né? Um debate. Evidentemente privilegiando quem já estava no poder, né? O prefeito Bruno Covas, mas ainda assim conseguimos uma boa votação, 10% dos votos válidos ali, né? Batemos aí um milhão de eleitores que apoiaram aí uma campanha muito feita com voluntários, né? Vocês devem ter acompanhado aí o canal, né? As paródias e tal. Tudo de gente que acreditou no projeto que levou em frente. E agora, nessa pesquisa para o governo do estado, né? Nós começamos ali com 1% na prefeitura. Para o governo do estado, já temos 4,6%, né? 4,6% já é a pontuação do Arthur, mesmo sem ter participado de nenhuma entrevista ou de nenhum debate em âmbito estadual, né? Sobre o governo do estado, só saindo ali com uns 10% da cidade de São Paulo. Acredito que uma vez começando a campanha, né? E a pré-campanha também, ele colocando seu nome, boa parte das pessoas, né? Que conhecem, mesmo que votaram no Arthur, não sabem, né? Que ele tem essa pretensão de disputar eleição em 2022. Você tem outra parcela que não conhece, né? Que precisa conhecer. E tem outra ainda parcela que conhece por meio dos debates, né? Por meio da televisão, que é uma coisa que se intensifica muito nos tempos eleitorais. É um desafio sempre, né? O debate estadual, porque ele fica muito ofuscado pelo debate nacional. Mas nós não podemos abrir mão, nós não podemos negligenciar, né? Um debate que é, depois do debate da presidência da república, né? O governo do estado de São Paulo é um dos debates, não o debate mais importante pro país inteiro, não só pro estado de São Paulo, né? Então, ele tá lá com seus 4,6%, né? Hoje você tem, acho que o Dória ali como um dos três primeiros colocados. Aí o Márcio França também tá bem posicionado. E, em primeiro lugar, está o Haddad. Não tenho a menor dúvida de que é muito mais pelo recall dele, é muito mais pelas pessoas conhecerem o nome dele da última eleição presidencial e etc., do que de efetivamente ele vencer a eleição, né? A gente sabe que o PT nunca venceu no estado de São Paulo, né? Diferente da cidade de São Paulo, que tem uma proporção, né? De liberais, de conservadores muito menor do que o estado de São Paulo. O estado interior do estado de São Paulo é muito mais de direita, né? A maior parte das cidades nunca foram governadas pelo PT. Acho que o PT tá muito concentrado ali nos grandes centros, mas pelo que, bom, da minha cidade, Indartuba, ou mesmo cidades ali vizinhas, Itu, Campinas, outras cidades, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, são cidades que muito dificilmente você tem vitória do PT nessas cidades e nessas macro-regiões. Então, não tenho a menor dúvida de que é mais um recall do que, e claro que ele tem força eleitoral, ele tem voto, né? Não dá pra gente subestimar o adversário, mas, né? Uma vez começando a campanha, uma vez, e com muito, sempre contando com a ajuda, com o auxílio, com o apoio de todos vocês, acho que a gente consegue não só tornar o Arthur mais conhecido, mas sem dúvida nenhuma, desmascarar aí candidatura, seja do João Doria pra reeleição do governo do estado, seja do Haddad aí tentando ser governador com apoio do Lula. É isso aí, boas notícias aí no meio dessa, toda essa tragédia, e, como sempre, um forte abraço aí pra vocês, que vocês fiquem bem, que fiquem com a saúde, com a família de vocês, tudo saudável, e é isso aí, se cuidem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho